Vamos ser velhos ao sol, nos degraus da casa, Abrir a porta empenada de tantos invernos E ver o frio sussurrar no carvão das ruas, Espreitar a horta que o vizinho anda a tricotar E o vento lhe desmancha de pirraça, Deixar a chaleira negra em redor do fogão Para um chá que nunca sabemos quando será, Porque a vida dos velhos é curta, mas imensa, Dizer as mesmas coisas muitas vezes por sermos velhos e por serem verdade, Eu não quero ser velha sozinha, mesmo ao sol, Nem quero que sejas velho com mais ninguém, Vamos ser velhos juntos nos degraus da casa, Se a chaleira apitar, sossega, vou lá eu, Não atravesses a rua por uma sombra amiga, Trago-te o chá e um chapéu quando voltar.